E já vamos a mais de metade da semana do enterro de Aveiro, mas ainda há muito para ver. Hoje com o Buraco Ação Sistema, Mega Drive e ainda DJ Globo. Chamas-te Blaia? Não! Mas podias? Obrigada! Mostra lá então! Nádia e Deusa, ouvi dizer que vocês eram quase primas da Blaia e que abanavam a bunda como ela, é verdade? É quase! Então vamos ver! Vamos ver! Agora desce! Agora desce! Agora desce! Temos aqui umas belas bundas! És de onde tu? És de onde? Brasil, Belo Horizonte! Sabe sambar? Claro que sim! Mostra aí! Não vá nessa de costas que ninguém vê! Agora desce! Agora desce! Como que então? Tu sabes abanar a bunda como a Blaia? Eu não sei! Eu não sei fazer outra coisa! Só mostra lá! Agora desce! Agora desce! Agora desce! Agora desce! Ela é a Vátima. Eu não sou bem, ele não sou bem. Mas eu gostava de dançar contigo. Eu também não sei, eu não sei. Estás a sentir o som? Estou, estou, mas está... Está muito mal, está muito mal. Vá, dança um bocadinho, vá para lá. E achas que consegues abanar a bunda como ela? Não, não, sem dúvida não consigo, mas... Vamos ver o que é que tu vales, bora? Vou tentar. Bora lá. Temos belaia. Não, não, quase. Chamas-te belaia? Não. Mas podias. Não, ela é demais. Mostra lá esse rabinho a dançar. Está tudo bem aí em baixo? Já. Te vi dizer que vocês sabiam abanar a bunda como a belaia. Eu sei a bunda, quero que mostre. Quero. Agora desce, agora desce. Depois da belaia, és a segunda melhor dançarina aqui do Indeo. Não sou nada. Mostra lá mais um bocadinho. Ai, não. Agora desce, agora desce, agora desce, agora desce. Conseguem dançar assim mesmo? Claro. Bora lá. Agora desce, agora desce. Conquistas umas quantas raparigas? Também acho que não. O Mais TV e a Cidade estão a acompanhar o enterro de Aveiro, hoje com o Buracasson Sistema. Antes de mais, eu queria agradecer-vos por ajudarem a que eu mantenha a forma. Porque duas horas a saltar, eu posso comer o que eu quiser antes do concerto. Pois, nós também. Vocês têm noção que durante o tempo todo o concerto ninguém parou? É o objetivo, não é? É o que nós tentamos sempre, transformar isto numa aula de Zumba de duas horas. E conseguem? Zumburaca. É tudo o que a gente pode dizer. Zumburaca. Eu precisava da vossa ajuda para aprender um passo para o próximo concerto depois em Lisboa. Eu sou um balerino aqui do time. É? Mas eu sou um balerino estático. Ai, está tudo a fugir, está tudo a fugir. Eu danço, eu danço mentalmente. Põe a mão na cabeça e ficas a pensar que estás a dançar como Michael Jackson. Como Michael Jackson nesse momento. É só isto? É só assim. Não é nada assim? Não. É tudo mentalmente. Sério? Ninguém me vai ajudar um bocadinho? Me dá, me dá. Eu é só sentadinho e já vais com sorte. Vocês costumam vir a vários eventos académicos. É uma responsabilidade porque vocês vão ficar depois na memória de muitos finalistas. Acho que sim. Acho que acaba por ser uma responsabilidade também. É importante trazer um espetáculo que não é muito fácil de replicar e que mesmo passado de quase 10 anos não se encontra muita coisa parecida. E é interessante, temos já os pais a trazer os filhos para os eventos académicos para viver buraca. Acaba por ser uma cena fixe. Tipo, é uma responsabilidade. Eu trabalho em rádio, não é? Na cidade, tu podias fazer uma emissão como ninguém. Tu tens um vozeirão. Estás a me contratar? Acho que ele tem um registro mais Antena 2. Não, ele tem registro para tudo. E vocês também. Rádio não é com vocês? É, é completamente. Estamos todos e qualquer desafio que nos apareça à frente. Fiquem a pensar nisso. Depois em Lisboa vamos tentar. Ok. Está combinado. Então vamos em Lisboa. Vamos em Lisboa. Encontrei uma barraquinha com um nome super original. Como é que se chama? Chama-se Barracona. Quem é que deu o nome a esta barraca? É sim, eu pessoalmente não sei. Mas como a minha vez... Gosto. Gosto. Cabe tudo lá dentro, como ela diz. Cabe tudo lá dentro. Joana, achas que consegues encontrar um nome assim original como este? Acho que sim, Rita. Até porque temos aqui um nome. Isto parece-me ser uma sigla. P-I-L-I-A. Explica-me lá. Isto é em residência das pessoas inteligentes e lindas de Aveiro. Certo. E ouvi dizer que vocês tinham um hino para esta barraquinha. Podemos ouvir. Olha o pila ali, ou tu acolá. Somos os entornos, mas como nós não há. Aí está lá, aí está lá, eu vou para a pila. Fazer merdas barricadas, é só o reguila. Agora, Rita. Não sei como é que vais conseguir. Bates isto? A cidade e o mais TVI estão com os Mega Drive. Contem-me lá. Estão bem dispostos? Como é que é? Bates esportes. Ah, sempre. Depois deste concerto então, mesmo a série. E vocês já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que atuam por cá. Como é que é este público? É a energia? É super fixe, o pessoal está super cheio de energia, cativa a gente e damos o nosso melhor, para eles ainda ficarem mais contentes. Mas eu quero saber histórias, assim, coisas que ninguém saiba e que já tenham acontecido, sei lá, nos camarins. Sem ir muito longe. Claro, obviamente. Pá, posso dizer que, uma vez no camarim, o André deu, na brincadeira, um estalo ao Madeira, que acabou por inclinar-se na porta, acabou por cair lá para fora, está tudo filmado, está na net. Procurem, é só pesquisar. Há registros, há registros. E acham que têm todo o talento para jogar ali um bocadinho de Street Fighter? Sem dúvida. Então vamos a isso, bora. Quem é que está a ganhar? O André. André. Como é que está essa skill, André? Pá, estou mesmo a dar tudo, estou a dar tudo. André, estás esportíssimo. Pá, peraí, não... Quanto mais cedo... Ok. Ok, ó. O vencedor. São os Mega Drivers. E vamos ter aqui Buracas ou Sistema em Rap. Temos aqui Buracas ou Sistema versão Metal. Buracas ou Sistema versão Fado. A partir de agora? Buracas ou Sistema em Reggae? É o melhor que há. Tão bora. Tão bota. Tão bó. O que é que tu queres? É para cantar. É Buracas ou Sistema em versão Opera? Tão bota. O que é que tu queres? É Stéphile. Tão bó. F2. E hoje continua a semana do SM de Aveiro. A este palco vão subir DJ Fresh e Caretos. A cidade e mais tempo aí vão contar-te tudo. A cidade e mais tempo.